Está gravando? Não está gravando? Eu não estou entendendo. É, deve estar gravando. É, é isso aí. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. O lutador está travando. Eu não sei que raio está dando. Não tenho a menor ideia. Não sei se vai ficar uma porqueira. Se vai dar para vocês verem direito. Se não vai dar. Eu não tenho a menor ideia. Então, é isso. Vamos lá. 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 Continua em Fá Maior. 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 Fá Maior.